Boa noite, hoje é 1º de dezembro de 2020, 21 agora né Eu não ia nem fazer vídeo hoje, só saí para abastecer o carro e agora são quase 9 horas da noite, mas aí o que eu achei interessante, a cidade está deserta, deserta de tudo Claro, tem um carro ou outro Aí eu falei, vou filmar e mostrar um pouquinho, está interessante, inclusive tinha os postos fechados, até esqueci né, hoje é feriado Vou jogar um sabãozinho no vídeo aí Falei, ah bom, vamos aproveitar então E filmar um pouquinho Faz tempo que eu não faço vídeo à noite aqui em Campinas também E aí E aí Eu saí para comprar um lanche E aí o carro estava na reserva, falei, bom, já vou aproveitar né Passei em um posto fechado Ó, esse outro aqui também está fechado, a direita aqui é um posto Eu vou tentar ir no McDonald's, será que o McDonald's está aberto pessoal E aí E aí Vamos lá. Mais um poço fechado. Mas tem sorte que o poço que eu gosto de abastecer estava aberto. Vou arriscar e lá. Cheguei lá e estava aberto. Um pouco estava aberto. Um pouco estava aberto. Até o semáforo já saiu de folga aqui. Está só no amarelinho. Passar devagarzinho, né, turma? Porque é perigoso, né? Será que esse McDonald's está aberto? Não dá nada. Está fechado. Tem um drive-thru ali na esquina do shopping, né? Então vamos sair na busca do McDonald's. Vou ver se eu acho outro aberto, hein? Deixa eu ver qual que eu procuro agora. Acho que mais perto é a da Norte Sul, né? Estou pensando alto aqui, viu? Estou ligado aqui. Não tem um drive-thru. Vamos lá. 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 Segura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já deu, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.